O governo de Goiás inicia novo ciclo de entregas do programa Aluguel Social para Goiânia e Aparecida de Goiânia. Divino, conta pra gente como é que vai funcionar. Olores, são mais duas mil famílias que estão sendo beneficiadas pelo programa Aluguel Social do governo do estado. São famílias de Goiânia e de Aparecida de Goiânia que se inscreveram em 2021 e 2022 e estavam no cadastro reserva. Hoje está sendo feita a entrega dos cartões para as famílias de Goiânia aqui no Estádio Olímpico. Amanhã vai ser entrega dos cartões para as famílias de Aparecida no Colégio Militar Colina Azul. Nós estamos aqui com o secretário de Infraestrutura do estado, Pedro Salles, que vai explicar primeiro pra gente o que é o aluguel social, como que ele funciona. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Olores e toda a sua audiência do Balanço Geral. O programa Aluguel Social é uma política habitacional desenvolvida dentro da Secretaria de Infraestrutura e da AGEAB que prevê o pagamento de R$ 350,00 às famílias em condição de vulnerabilidade e cujo valor é destinado ao pagamento dos aluguéis dessas famílias. Muitas dessas famílias estavam em condição de moradia improvisada, com risco de serem despejadas. E ao receberem esse reforço, mantém-se ali na dignidade do lar por período suficiente para que a gente possa desenvolver outras políticas habitacionais também que possam assisti-las. É um dos únicos governos estaduais do país que tem essa política e essa política associada a outras políticas. Veja que ao longo desses 18 meses em que essas famílias serão assistidas por essa parcela de R$ 350,00, vão receber visitas de assistência social para identificar a vocação econômica da região onde elas pertencem, da possibilidade de fazer algum curso profissionalizante para que então elas possam também desenvolver uma fonte de renda e se emancipar da política pública a que hora oferecida. Então, com essa política, a gente evita o crescimento do déficit habitacional, mantendo essas pessoas nas suas residências, cria fonte de geração de emprego e renda com a profissionalização e os custos que serão oferecidos e aproveita esse cadastro para as outras políticas que são aquelas próprias de Minha Casa Minha Vida, para ter onde morar a casa a custo zero, que são aquelas que entregam a habitação propriamente dita. Secretário, a pessoa vai sair daqui hoje com o cartão já habilitado para uso? Exatamente. O cartão já sai habilitado, sai no nome aqui do titular, que baixa o aplicativo no celular e já vai ter ali um crédito de R$ 350,00. O aplicativo permite uma operação única, que é um PIX, que é cadastrado lá para o titular do imóvel onde aquela pessoa está residindo. Tem muita gente assistindo a gente nesse momento que está interessada em participar do aluguel social. Quais são os critérios? Olha, é importante que a família tenha, como renda do grupo familiar, até um salário mínimo, seja inscrita no Cade Único. Tem o caso também das mulheres vítimas de violência doméstica, a reserva legal de portadores de necessidades especiais. Todos os nossos requisitos estão no site da AGEAB, www.ageab.go.gov.br. E na rede social da AGEAB, também a família interessada pode ir lá e tirar suas dúvidas, que nosso pessoal especializado vai estar pronto lá para oferecer todas as respostas e todas as demandas que forem formuladas. O Aloares sem pergunta, pode falar, Aloares. Na verdade, vários telespectadores me mandando mensagens aqui, Divino. Quem teve o aluguel social cancelado, pode renovar ou dar uma entrada novamente? Como é que faz? Telespectador perguntando, quem teve o aluguel social cancelado, ele pode tentar novamente receber? Bom, é como eu falei, são ciclos de pessoas que vão recebendo. Quem teve ele cortado, ele vai passar a concorrer para outras políticas habitacionais. Esse agora, porque não é um benefício assistencial, ele é habitacional. Ele é um suporte para algum tempo, para que a família busque ali, através daquele auxílio, algum nível de amparo e consiga se emancipar. Aqueles que não se emanciparam passam a fazer parte do cadastro das outras políticas. E por que é assim? Bom, porque é preciso chegar no maior contingente possível de pessoas, mediante um recurso escasso, que é aquele orçamentariamente possível para a política. Então, para não beneficiar somente um grupo em detrimento de uma maioria, o programa se dá em ciclos para que todos tenham oportunidade, naquele período, contar com o apoio e a força do governo do Estado, e assim, dentro daquela política que falei, entrelaçada com as outras ações das outras partes, tentar emancipar aquela família. Secretário, vamos aproveitar o espaço, porque, para fazer um alerta para a população, tem criminosos utilizando o nome do governo do Estado, da AGEAB, da Secretaria de Infraestrutura, para tentar aplicar golpe em cima de programas habitacionais. Olha, o presidente Alexandre Baldi tem tratado a questão dos nossos cadastros, das nossas participações, da forma mais transparente e elogiável possível. coibindo todo e qualquer tipo de ação de terceiros, intervenientes, atravessadores, e enfatizando, de forma muito clara, a ordem do nosso presidente e do nosso governador. Todos os produtos da AGEAB são gratuitos. Não aceite nenhuma cobrança, não aceite nenhum tipo de interveniência, de terceiros que queiram se relacionar entre você e a AGEAB. O contato da AGEAB, como vocês podem ver aqui na imagem, é direto. É a população em contato direto com o governo e não existe nenhum produto da AGEAB pago. Tudo é 100% gratuito. Essa é a determinação do governador Ronaldo Caiado e do presidente Alexandre Baldi. Pedro Salles, secretário de Infraestrutura do Estado de Goiás, muito obrigado pela entrevista. Lembrando, Aloares, que amanhã a entrega dos cartões para as famílias de Aparecida vai ser no Colégio Militar Colina Azul.